Macho, né? Nos Estados Unidos, milhares de brasileiros foram às urnas ontem votar para presidente. A repórter Laís Duarte acompanhou a movimentação dos eleitores em Washington. Verde e amarelo para lembrar uma terra que ela nunca esqueceu. Eliana vive nos Estados Unidos há mais de 10 anos, mas a família ficou no Brasil, no Rio Grande do Sul. Mesmo distante, fez questão de votar. É um direito meu de votar, é um direito meu de pensar no Brasil. Eu estou feliz porque a gente tem esse direito. Seu Moabel veio tentar a vida em 1985. Em Washington, criou a família. Torce para que o novo presidente seja um homem ou uma mulher, de palavra. Eu espero que o novo presidente cumpra aquilo que fala. A estimativa do consulado é que cerca de 50 mil brasileiros vivam na região de Washington. São 11 mil eleitores que acabam usando o local de votação como ponto de encontro. Tradicionalmente, votam 50, 60% dessas pessoas. Essas, digamos, 11 mil, eles não estão em Washington. Eles estão em toda a jurisdição do consulado geral que engloba oito estados. Ontem, durante todo o dia, as sessões ficaram cheias. Mais de 354 mil eleitores brasileiros vivem no exterior, espalhados por 120 países. Os Estados Unidos lideram o ranking, só que vivem 112 mil eleitores. A maior concentração deles é em Miami e Nova York. De Santos, no litoral de São Paulo, saiu Margarete. Começou a trabalhar com limpeza e virou gerente de uma empresa. Sente saudades da terra natal e torce para que ela fique cada vez melhor. A gente quer o país da gente maravilhoso e bem educado. A gente tem tudo lá, tem tudo. Só precisava de ter pessoas no comando, né? Se você quiser comentar nossas reportagens, os temas que a gente trata aqui no Jornal da Cultura, a primeira edição, fazer críticas, elogios, fale com a gente pelas redes sociais. A nossa página no Facebook é Jornal da Cultura, a primeira edição. Tudo junto, sentiu-se em cedilha. E no Twitter, pelo arroba JC Primeira. Olha só, hoje a gente agradece a participação da Miriam Sitnikas, o Júlio Salles, do Pierre que Oliveira, que nos assiste lá de Pernambuco. O Fábio César, Agnaldo Bragas e o Luiz Costa. Obrigado pela participação.